Seguinte, gurizada, hoje nós estamos aqui para assistir Enigma, cara, olha só, Enigma, um dois em um aqui, então já vale o seu like e a sua inscrição se você ainda não for inscrito, gurizada, vamos hoje assistir Escondido das Sombras, do Illume e também Shinigami, cara, ou Hollows, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso aí, beleza, gurizada, então, no mais, vamos logo pro som que é o Escondido das Sombras, do Illume, Hunter, Hunter, Hunter vs. Hunter, para os mais íntimos e os caras que falam eu falo assim, porque eu falo assim, é isso aí, comenta se você fala pro vs. Hunter, mano, é muito mais da hora vs. Hunter, cara, Enigma, 94, então, Shin de Longas, let's go, vamos lá, Illume, instrumental, letra, voz, mix e master, bom brilzão, cara, ST James, edição, let's go, tô empolgado, eu gosto muito do Illume, cara, ele é um personagem tanto interessante, meio pau no cu, mas beleza, olha, olha, olha,ja, olha, a boy meu glamour meu nem meu staggering meu quase não eu vou deixar vivo, retirar, sua agulha não altera o seu destino, a sombra assassinar, não pode me ver, se alguém me contratar, eu mato você, pela recompensa, você vai morrer, meu nem vai te pular, porque eu posso querer, escondido, nas sombras, o assassino ficou legal, meio pop salva seu amigo, vai te destruir K no K e na NK, é uma maldição, reentendar, que lua, entregar pro seu irmão membro da família, isso é uma aberração, por isso eu vou matar, com as minhas próprias mãos com minhas bagulhas, manipulando a sua visão, revelando o lado escuro frente a meu irmão o assassino é muito bom o assassino não vai fugir, a aura de a sombra onde ilune escondido na sombra, o assassino não vai fugir, a aura de a sombra o assassino não vai fugir, a aura de a sombra nossa, maravilhoso, mano, isso é louco, muito bom, muito bom, ficou muito, muito legal, cara, de verdade eu gostei que, tipo, passa uma visão um pouco mais diferente do que a gente já tá acostumado, né cara que tipo assim, sei lá, eu não sei explicar o que que é, por isso que eu falei assim, parece meio pop porque a gente, quando a música é, eu digo, meio pop, é que tipo, aquela música que tem tipo, toda uma melodia e tal só que é um bagulho muito redondinho, todo bonitinho, cara e tipo, me passou essa impressão, cara, tipo, um negócio bom, um negócio legal, fora que tipo, tá, tá, tem a guitarra, né não é um pop, né, não é, eu não tô definindo o gênero da música, né, mas eu tô tentando passar em algo que eu entendi, né mas achei muito foda, cara, tipo, toda essa melancolia que ele traz e trazer esse refrão, cara, esse refrão, tipo assim, sei lá, me lembrou as músicas que eu escutava antigamente tipo, as músicas normais, entretanto, que o rap de nerd não seja música normal, né mas cês me entenderam caraca, ficou muito legal, ficou muito, muito legal, cara mano, cê é doido e Lu é um belo de um pau no zóio mas, cara, ele é um personagem um tanto quanto intrigante, né tipo, toda a família do que Lu é um tanto quanto bizarro, né, velho mas, pô, sensacional, cara, sensacional e, mano, o Gon, o Gon, levantando ele, é muito bom, mano o cara ficou puto, velho mas, pô, cê é louco, mano, muito brabo parabéns, Enigma, ficou incrível, cara esses The Games aí também na edição aí, brabíssimo, cara tipo, todo o refrão, né, com as correntes, as rosas roxas caraca, sensacional e, bom, vamos pro próximo Shinigami ou Hollow Ichigo Kurosaki Bleach Enigma 93 cês tão ligado, né eu assisti Bleach só até uma partezinha ali no começo ainda ele não tinha nem ido pras paradas loucas lá ainda então, eu peço perdão pra vocês se eu deixar de entender alguma referência e... bora Ichigo Kurosaki já deixa o like se inscreve também tememos aquilo que não podemos ver não podemos ver por isso respeitamos não entende porque ela teve que morrer minha mãe se foi quando eu tinha 9 anos estou ligado ao outro mundo isso eu não entendo eu sempre pude ver espíritos desde pequen ajudando um deles minha vida mudaria o Hollow veio atrás da minha família se ele está atrás de mim então ele vai me der o que se pôs na minha frente pra me proteger eu não tenho outra escolha eu tenho o que fazer eu vi essa parte caraca vai vir muito... mano só vem, só vem dale eu nunca me vi estando nesse mundo mas se tem pessoas que devem ser protegidas devo assumir minha responsabilidade eu não sei de nada mas vi muitos Horns que tentaram e eu juro que nenhum deles vai mexer com a minha cidade descobertos pela social site não posso deixar que vocês levem a rouquear então venham pro combate existem lutas que não citem chance de ganhar preciso de habilidade no meu nível atual eu não posso salvar ceguro treinando com Urahar preciso saber o nome da minha espada entrando no serente é orado o combate frente a frente lutei com os araki com o araki com ele tem que viver minha morte mas a rendição não cedo vamos acabar com um golpe Sunan Ketsou não posso deixar o que é ser executada você é o irmão dela então por que não a salvar o outro você acabou o Ayanti lus passou esse é o poder da minha espada Ketsuga Dejou Pai, apoiar, seu orgulho é aquilo que vai te condenar Durante nossa revanche eu vou te derrotar Lute com tudo que tem, então vai, sinta o poder da minha boca Pagais Eu não sei mais o que eu sou Shiroigami, oh 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 Shiroigami, oh 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 Eu vou lutar por aqueles que eu amo Isso não acabou Ketsuga, deixou Por debaixo dos panos, o exenso é seus planos Sojou sua própria morte enquanto a gente entrou Seguiu manipulando todos eles por anos Apenas pra conseguir o rock eu gooo Com conforto muito triste, negamos e arranca Se tivesse a minha confiança, arranca Ninguém é o que eu quero Cara, olha essa mudança da bitch O rock está dentro de mim O rock está dentro de mim O rock me foi levado Não podemos fazer nada A minha casa foi atacada Então iremos na sua casa Invadindo o eco, o mundo pela frente Tente, tente nos parar Interceptado pelo quarto espada Não podia ao menos lutar Grande, eu quero ter sua revanche Só que chance é certo que eu não vou dar Mesmo despertando seu poder Suas garras não podem me perfurar Quarto espada De você é que eu vou passar Não mudei nada Mesmo sem minha forma Eu mudar Contra a derrota De novo eu encaro a voz Veja a minha forma Eu gosto, eu vou te matar Cara, olha isso Eu vou destroçar Seu corpo e começo pelo bruxo Sem consciência Não sinto o peso dos meus anos Sem me controlar Posso ver até um aliador Minha voz sempre foi o Chirigambo e isso explica tudo Aizen controlou minha vida desde o primeiro segundo Tudo o que eu fiz foi planejado por você Tanto que não pôde prever que eu ia te vencer Preciso aprender o poder pra que eu possa vencer Isso não é uma luta É uma humilhação Paro todos os seus golpes só com uma mão Mesmo que eu mentir sua evolução Você está com medo Mudando sua forma Seu desespero eu vejo Cansei de ouvir você falar Então ata com o primeiro Ketsuga até enche o final Muguei TAPU Tô arrepiado Ketsuga até enche o final 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 Mano do céu, caraca, que rap incrível, cara, eu que não assisti Bleach, não, assisti o começo e tal, tipo, tem muita coisa que eu entendo sobre Bleach, tá ligado, sobre os buracos ali que eles têm, tipo, também aquela parada do porquê que eles têm a máscara, a importância das espadas, tá ligado, tipo, os esquadrões, eu tenho a noção de como é que funciona isso, eu não sei exatamente como é que é a linha da história em si, né, mas aqui, cara, ele fez um background bonitinho, cara, a gente consegue ver toda a escala de como é que funciona essa coisa, tipo, da onde ele parte até o final, caraca, eu... Caraca, mano, eu me imergi na história, tipo, incrivelmente, cara, creio que quem assiste Bleach, tipo assim, eu sei que todo mundo que gosta de Bleach, tipo, não, todo mundo que assiste Bleach gosta muito de Bleach, E, assim, eu que não assisti muito, mano, eu já achei incrível, imagina a pessoa que assistiu, cara, mano, surreal, surreal, cara, muito, muito bom, cara, sério, parabéns Enigma aí, edição também brabíssima, e, véi, é isso, muito, muito bom, cara, muito, muito bom, parabéns, mais um trampo fino do fino, cara, um daqueles sons grandes que tem muita coisa, né, mas, tipo assim, Feito por alguém que realmente entende a parada e gosta, né, caraca, muito bom, muito bom, caraca, eu tô indo as bacadas Mas é isso, gurizada, se você curtiu, lembra de deixar aqui no like, se inscrever no canal, no más, tamo junto, guys Mas é isso, gurizada, se inscrever no canal, não, tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto